Bem-vindos a mais um programa Fala Maestro. A gente está aqui, felicíssimos da vida, de estarmos recebendo duas autoridades, pessoas muito importantes na vida de milhares de pessoas, outras que nem sabem que são tão importantes assim. Com muito orgulho, com muita honra, eu apresento aqui a vocês, o doutor Flávio Conte e a doutora Caroline Guerra, vieram aqui participar conosco desse bate-papo gostoso do Fala Maestro, e eu deixo a vocês nossas boas-vindas. Por favor, doutor. Obrigado, Ranei, obrigado, Carol, também, por estar aqui junto. Vamos fazer um bate-papo legal, conversar bastante coisa aqui. Irmão, espera aqui hoje, podendo esclarecer algumas dúvidas. Muito bom, eu sou grato a vocês, porque eu sei como o tempo de médico é concorrido, e eu também já percebi que vocês são pessoas muito humildes, e a gente se identifica com pessoas assim, porque esse mundo, assim como eu falo aqui com o Gonçalo e toda a equipe, a gente sempre é um eterno aprendiz, e a gente percebe na humildade a grandiosidade das pessoas, então, por isso que também fiz questão de chamá-los aqui, para que as pessoas saibam quem nós temos em Londrina, que são referência nacional, e a gente pode ficar tranquilo de que, além de Londrina ter ótimos hospitais, ter excelentes profissionais, então, hoje é um dia muito importante, quero que vocês saibam também, de uma experiência pessoal minha, eu tenho, dentro da minha linhagem, eu sou 50% italiano, da família que nasceu lá em Verona, e depois eu tenho 25% de sangue ucraniano, e 25% de sangue polonês. E nós somos, assim, muito felizes, porque os meus avós pioneiros da cidade, minha mãe nasceu aqui em 1942, meu avô já chegou bem antes aqui também, se bem que ele nasceu em Itatinga, e o pai do meu avô, o Luiz Estesa, que veio para cá, já o meu avô, por parte de pai, nascido em Viena, e a minha avó, por parte de mãe, foi a primeira polonesa nascida no Brasil. Então, uma mistura de genes e de históricos aí, e que levaram a fatores também, que a gente está num lugar tropical, com sol bem diferente do que, geralmente, eles tinham lá, e isso propiciou, assim, uma série de situações, em que meu pai veio falecer muito cedo, para mim, 67 anos é cedo, e todos os meus 15 tios e tias também faleceram relativamente cedo, e todos, não todos eles, mas com um agravante, assim, muitos com câncer de pele. E a gente trouxe vocês dois, principalmente, para falar sobre um assunto muito importante, justamente porque são especialistas, né, o doutor Flávio, ele é cirurgião oncológico, com especialidade em pele e órgãos moles, é isso, né? Partes moles. Partes moles, né. E a doutora Caroline, vou falar hoje, Caroline e Flávio, para todo mundo ficar mais à vontade aqui, mas ela também é muito importante, porque, como eu estou falando desse histórico, meu pai, ele faleceu cedo, porque ele não teve a oportunidade, como eu tive, de saber do perigo que a gente corria em relação às pintas, pessoal. O pessoal imagina essas danadas dessas pintas, quanto elas podem revelar para você atalhos, para você ganhar nem tempo, tempo de vida. Eu rio porque, graças a Deus, né, que a medicina cada vez está mais avançada, mas eu gostaria muito que vocês entendessem a importância desse programa hoje aqui. A gente que é um programa cultural, e eu sempre volto a falar, música é vida, né, cultura, é tudo, é saúde, educação, é tudo e muito mais, né, e que faz você ser uma pessoa mais feliz, mais contente, mais saudável. Então, hoje, um programa especialíssimo. Peço para que vocês todos tragam seus familiares, assistam, revejam essas imagens, essas informações importantíssimas que esses dois excelentes profissionais vão passar aqui, em relação ao cuidado, né, porque a gente sabe que câncer é complicado, né, e a gente pode, sim, ter mecanismos aí para prever e tentar descobrir as coisas a tempo de você, talvez, não ter aí uma surpresa muito desagradável e irreversível. Eu vou, foi o seguinte, vocês decidem, porque acho que um vai complementar o outro em relação às informações, por isso que eu pedi para vocês dois virem, por que vocês estão aqui, por que é tão relevante isso que eu estou expondo aqui para todo o nosso público. Ah, pode começar agora, vou ficar à vontade. Por favor. Bom, eu acho primeiro interessante a gente falar de estatística, rapidamente, né, que é o câncer de pele é o câncer mais comum no Brasil, corresponde a cerca de 30% de todos os cânceres. Uau. Mas nem tudo isso é grave, tá? Então, a gente costuma separar em dois grandes grupos, que são os cânceres de pele melanoma, que são os mais perigosos, e os não melanomas, que, na verdade, são os mais comuns. São aqueles que são causados principalmente pela exposição solar, né, pessoas de pele muito branca, olhos claros, pessoas loiras, ruivas, pessoas que sofreram muitas queimaduras solares na infância, ou trabalham, expostos ao sol, né, e depois entram também aqueles que têm uma genética, né, um painel genético aí que predispõe a câncer e esses detalhes, né. Então, eu acho que os mais comuns são os menos graves, porém, causam deformidades, alterações funcionais, né, então, acho que o cuidado, ele entra pra todos por conta disso. Essa informação que a Carol falou é muito importante, né, pensando que, assim, um a cada quatro diagnósticos de câncer no mundo, né, não só no Brasil, um deles é um câncer de pele. Uau. Um a cada quatro diagnósticos. No mundo? Por exemplo, você teve um diagnóstico de câncer de pulmão, um de mama, um de pele, então, um a cada quatro diagnósticos, um é sempre um câncer de pele. Só que você tem que pensar que, assim, no câncer de pele, como a gente vai vendo, a gente vai ter desde o menos agressivo de todos os tipos de câncer, que nós temos que é o mais comum de todos, que é o carcinoma, a base do celular, e você tem na outra ponta também, que é o terceiro mais comum, que seria o melanoma, que é um dos poucos cânceres que pode dar metástase a qualquer parte do corpo. Então, você tem duas extremidades aí. Você tem um dos menos agressivos para um dos mais agressivos de todos, né, principalmente quando eles são invasores, né. Então, você tem esses dois pontos. Uma outra coisa que é importante que você falou, você falou do seu pai que morreu super novo, tudo, é que, assim, nós temos hoje em dia muita tecnologia para poder fazer diagnóstico cada vez mais precoce, temos também muita disponibilidade de médicos, então, assim, tem cada vez mais fácil o paciente procurar um médico, achar um médico para poder tratar, né. E tem um outro ponto também, hoje em dia, que é, assim, cada vez, a nossa população está cada vez mais idosa, né. Então, quanto mais idoso, maior chance de doenças degenerativas, e o câncer é uma delas, né. Então, a gente pensa assim, ah, 30, 40 anos atrás, né, quem era idoso, na verdade, às vezes tinha 50, 60 anos, hoje você fala idoso 90 anos ou mais até, né, e a qualidade de vida, às vezes, desse paciente que tem 90 anos, essa pessoa de 90 anos é a mesma que tem aquele de 50 anos a 30 anos atrás, né. Então, mudou muito a nossa sociedade, né. Além de mais também as exposições, né, cada vez mais a gente está mais exposto a produtos químicos, radiológicos, o sol, no caso do câncer de pele, né, complementando para câncer de pele, tem o sol aqui, negócio, que 60% da mutação de uma célula é por causa da radiação ultravioleta do sol, né. Tem os outros 40, história familiar, história genética do paciente, então tem várias outras coisas, sempre pensa em multifatoriedade, né, mas na pele a gente bota 60% na culpa do sol. E aproveitando essa deixa, doutor, é, em relação a esses 60, 40%, o estresse é um alimento para o câncer ou não? Não diríamos que é um alimento, é que assim, como é que funciona a parte da oncologia e da parte da imunidade, né. Todos os nossos tumores que desenvolvem tudo na pele e outros órgãos também, tem uma relação muito íntima com a imunidade, né. O melanoma a gente sabe que cada vez mais tem mais relação com a imunidade, tanto que um dos principais tratamentos hoje em dia para melanoma são os imunoterápicos, que aumentam sua imunidade, de certa forma, né, para poder detectar o melanoma. O estresse, como é que ele funciona? O estresse, quando você tem um estresse, por qualquer motivo, na verdade, pode ser estresse psicológico ou estresse até físico mesmo, de cansaço ou de traumas também, de acidentes, diversos tipos de estresse, você acaba deprimindo o seu sistema imunológico, né. Então, assim, não quer dizer que o estresse causou aquele câncer. Poderia ser, você já tinha uma célula lá mutada e, às vezes, o seu sistema imune estava segurando ela lá. Você deprimiu ela, você acaba liberando ela, de certa forma, né, mas não foi aquele estresse que causou. Então, falar que alimenta, às vezes, é um pouco pesado, né, mas que pode ter alguma coisa a ver, sim. A gente sabe que pode, no fundo, poderia ter, sim. Doutor Flávio é cirurgião oncológica e vamos saber, então, o que a doutora Caroline faz, que é muito importante, aliás, porque os dois estão aqui, que eu achei muito importante, para que vocês saibam, então, é um mecanismo, né, de vocês realmente estarem um passo à frente, né, meu pai, infelizmente, não teve essa chance. Muita gente conhece meu pai, conheci meu pai, o professor Pedrinho Marquezac, mais de 35 anos de aula nessa cidade, ou ele, ou minha mãe, foi professor de alguém aqui nessa cidade, porque são milhares, né, de várias escolas estaduais, até universidade, enfim. E ele foi cedo porque, em 2000, não tinha essa tecnologia, e, então, eu passo a palavra à doutora Caroline, para ela falar para nós qual é essa situação favorável que, graças a Deus, todos nós temos, e quem tem esse histórico e pode se encaixar nesse perfil, tem que tomar cuidado e não deixar para depois, que talvez, de repente, não seja mais tempo apropriado para você ter uma boa recuperação da sua saúde. Por favor. É, acho que você está falando do exame, né, complementar, que chama mapeamento corporal total, né, que é um exame onde a gente documenta e analisa cada uma das pintas. Não é só as pintas, a gente acaba olhando a pele inteira, né, desde o couro cabeludo até a sola dos pés, mas a intenção é avaliar cada pintinha e tirar a fotodermatoscopia que a gente fala. Para quem não conhece, o dermatoscópio é um aparato onde a gente tem, como se fosse um aparelhinho, né, um jogo de lentes e luzes que vão mostrar estruturas para a gente específicas que vão nos guiar se a gente deve ou não fazer biópsia. Então, a gente tem todos os critérios dessas estruturas e a gente, vendo determinadas estruturas, a gente pode indicar, não é essa pinta, eu tenho que fazer biópsia, porque essa é suspeita, né. Então, esse exame, ele faz isso, ele faz esse rastreamento em pessoas que são elegíveis, que têm alto risco para melanoma, é uma avaliação mais detalhada de pinta por pinta, né, um exame mais demorado, para você ter tempo de avaliar cada detalhe, né. Acho que antes do mapeamento, sempre vem a procura da consulta também, que eu acho que é importante. Então, assim, paciente que percebe qualquer mancha nova, pinta que mudou de cor, tamanho, forma, né, ou uma bolinha vermelha, uma feridinha que não cicatriza, eu acho que esse é um alerta para ele procurar um atendimento médico. E aí, na consulta, vai ser determinado o risco dele e as indicações, né, no caso do mapeamento, a gente vai indicar mais para os pacientes de risco para melanoma, tá, que seria o histórico familiar, número de pintas, né, elevado, pintas grandes, né, que a gente chama de displásicas, né, e depois os outros fatores todos de pele branca, como eu já disse, né, olhos claros, né, esses outros fatores, tá. Isso existe desde quando, Caroline? Esse mapeamento das pintas, desde quando que existe? Desde quando que existe? Olha, assim, no Brasil já tem mais de 20 anos, mas muito restrito, né, então ele entrou em centros de estudos, nos grandes hospitais, São Paulo e Rio, e muito restrito, né, porque os equipamentos eram caros, a formação demorada, né, então muito restrito. Acho que ele começou a ter uma expansão maior aí nos últimos 7, 8 anos aí, começou a ter uma expansão maior mesmo, ter mais médicos treinados para fazer, né, você encontra hoje, né, em cidades, não vou dizer menores, mas pelo menos de médio porte, né, mas ele deve ter já em torno de 25 a 30 anos no total, assim, mas assim, que chegou ao Brasil como exame mesmo, uns 20, 20 e pouquinhos anos, é porque a gente era residente, começando, né. É final da década de 90, início de 2000 e pouco, por aí. Tem uma história interessante no mapeamento, que a gente sabe que na Austrália é o maior, o local que mais tem melanoma no mundo, é aquela história de todo mundo descendente de inglês, né, no local que tem sol tropical o tempo inteiro lá, né. Então, aí, lá tinha uma, lá como tem a maior incidência de melanoma no mundo, quase todos os guidelines originais, todos para melanoma, eram muito seguidos de lá, né, porque eles tinham uma experiência muito grande, né. Então, tinha uma, antes do mapeamento, antes disso tudo, a gente fala que o mapeamento mudou a história do melanoma por causa disso, né, porque antes, quem tinha o melanoma in situ, que é aquele mais superficial de todos, a gente sabe que hoje em dia tem que acompanhar com o dermatologista, com o oncologista, tudo isso, principalmente o dermatologista até, né. Antigamente, o médico tirava o melanoma in situ, tratava e falava, ó, você vai para casa, você fica olhando suas pintas, se aparecer alguma coisa diferente, você volta. Por quê? Porque você não tinha nada que poderia acompanhar. Você sai daquele subjetivo de você somente olhar a pinta uma vez, e depois você vê os 5 mil pintas de novo até o paciente voltar de novo, para você lembrar que ela pinta de novo, por mais que você fotografe, anote, é muito subjetivo. Hoje, a gente sabe que o mapeamento corporal, ele tira essa parte subjetiva do exame clínico, né. Então, aí passa a ser indicação para alguns grupos, como a Carol falou, principalmente quem tem melanoma, né. Então, mudou a história do melanoma, na verdade. O próprio exame médico mudou, né. Então, o dermatologista, ele avaliava as pintas com aquelas regras, né, de mudança de bordas, cores, mas quando você já enxergava tudo isso sem nenhuma lupa, nenhum aparato, né, que aumentasse, você já estava diante de um melanoma mais avançado. Por isso que a mortalidade era mais alta. Então, o próprio dermatologista fazia o diagnóstico mais tardio, mesmo quando ele procurava auxílio, né. É, então, tanto que hoje até, a gente tem até mais diagnósticos de melanoma, só que melanomas mais finos até, do que antes, que você tinha menos diagnóstico, é que sempre melanoma mais invasores, mais agressivos, né. Então, hoje você consegue fazer mais diagnóstico, só que naquele melhor momento de pegar, né. Aquele que pegou, que tratou, tirou, aquele que está tratado. Não precisa fazer mais nada, né. Essa aqui é a nada oncológico. Tem que fazer, na verdade, segmento dermatológico, né, que é o importante. Você que está ligadaço aí no seu rádio, na UFM, todas as televisões, UTV, na Multitv, na TV Cultura, TV 2C aqui em Londrina, também o grupo Fora de Londrina, nossos canais do YouTube, Geek Violin, vocês estão recebendo aqui essas duas autoridades, com especialidade justamente nessa situação muito, muito preocupante em relação ao melanoma, né. Nós estamos vendo o potencial, né, do distúrbio solar, que nós estamos sentindo, né, o planeta está esquentando, né. Isso já é evidente aí com uma preocupação absurda, né, por parte de uns, outros, ainda talvez não estão muito nem aí, enquanto as grandes catástrofes não vierem, né, sempre assim. Mas o que importa é a gente poder realmente olhar com carinho essa situação. O Flávio e o Carolina trouxeram vídeos pra nós, muito interessantes a respeito desse trabalho que está sendo feito por eles e pela equipe, né, de vários outros médicos. A gente vai colocar pra vocês, e na sequência a gente volta nesse bate-papo pra lá de importante. Se liga aqui, fica ligadaço no Fala Maestro, que, como eu falei, cultura, arte, educação também é saúde pra você, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta, daqui a pouquinho mesmo. Só peraí, peraí. De volta ao Fala Maestro, esse programa pra lá de especial hoje, com duas celebridades aqui, na área de oncologia e de dematologia, pessoas que são referências. Eu fiz questão de trazê-los, pra que vocês saibam, vocês que estão aí nos assistindo, nos ouvindo, saibam pra onde andar, o que fazer, num momento em que pode ser muito importante, pra que depois, de repente, você se depare com uma situação. Meu pai, gente, tô falando aqui, a experiência é minha própria. Meu pai nunca ficou doente. Nunca. Tomou uma aspirina na vida. Eu nunca vi um homem tão saudável na minha vida como meu pai. Quando ele descobriu que tinha câncer, e isso foi terrível, porque aqui em Londrina não tinha nada, assim, era muito, oncologia era muito generalizada. Fomos lá no Sírio-Libanês. Doutor Carlos Buzayde, eu nunca vou esquecer desse homem, foi um grande amigo nosso. e de uma maneira, assim, muito bonita, assim, quase um anjo na terra, ele foi muito preciso, né? Mas eu nunca vou esquecer, quando ele falou, Sr. Pedro, o senhor tem seis meses de vida. Eu vou falar assim, porque o senhor é um homem já formado, e eu sei que o senhor é um homem de fé, no máximo o senhor tem seis meses de vida. Eu lamento falar isso para o senhor, mas olha a família que está com o senhor, e eu tenho certeza que você vai ter dias maravilhosos com eles, para passar esse desafio todo aí. E eu, mais detalhes ele não deu, né? Para mim, eu assumi todo o caso, né? Porque eu larguei meus estudos na Alemanha, eu era bolsista governando alemão naquela época, e eu, ao invés de contratar ajudantes, essas coisas, eu mesmo quis cuidar do meu pai. Foi bem complicado, porque começou com quatro medicamentos. Nos últimos cinco meses, meu pai está tomando quase 30 remédios. Então, foi, igual ele falou, ia ser uma coisa que, ia ser sempre um remédio, ia tentar ajudar a controlar o outro. E aqueles adesivos, aquela coisa de morfina, foi uma coisa absurda. E eu não queria que ninguém passasse por isso, porque é muito triste você não poder fazer nada. Ali não tinha dinheiro do mundo, até ele perguntou, se vocês pudessem ser bilionários, não tem o que fazer. Não tem mais o que fazer. Era uma outra época, né? Era uma outra época. Então, eu quero justamente, no Fala Maestro, sensibilizar mesmo vocês, para que vocês saibam que nós temos excelentes profissionais, eu estou colocando eles aqui em evidência, porque eu também fui muito bem atendido em todas as clínicas que eu passei, tanto da Carolina quanto do Flávio, e foram atenciosíssimos comigo, e eu quero justamente que vocês saibam como que tem que fazer, né? Tipo, ah, eu também tenho esse histórico, ah, eu também tenho melanoma, meu pai tem, sei lá, o que é que eu faço? Carolina, ajuda a gente para dar o caminho das pedras para eles pular. Bom, se você tem uma história familiar, né, ou você é um paciente de risco para melanoma, ou seja, tem múltiplas pintas, pintas grandes, né, histórico pessoal ou familiar de melanoma, alguma síndrome genética que predispõe ao melanoma, que às vezes já foi investigado também, o primeiro passo é você marcar a consulta com o dermatologista, tá? Aí o dermatologista vai checar essa pele, vai ver se você é elegível para o exame, ele vai fazer a dermatoscopia de algumas pintas, e aí ele vai indicar ou não o mapeamento. Se você tiver indicação, ele vai indicar o mapeamento e o segmento vai ser feito, então, consultas e mapeamento. Se por acaso tiverem algumas pintas, né, com indicação de serem removidas, aí sim a gente vai fazer a biópsia para realmente fechar o diagnóstico ou excluir também, né? Então, acho que o primeiro passo é esse. Os dermatologistas geralmente não são, tem dermatologistas que fazem esse trabalho específico também por seguros de saúde ou não? Sim, sim. Sim, né? Sim, seguros de saúde, planos de saúde. Planos de saúde. Tem. Certo. Que é importante. Agora, uma vez diagnosticado melanoma, aí entra o doutor Flávio, entra os oncologistas, né, cirurgiões oncológicas. É, para fazer a cirurgia correta, né, com a ampliação de margens, que a gente fala que é fazer a retirada, né, maior ali daquela área. Isso é tudo guiado pela literatura, não é da cabeça dele. O tanto que ele vai tirar é guiado isso, não é vou tirar grande porque eu quero, vou tirar... Não, isso é guiado de acordo com o tamanho do tumor, a profundidade do tumor, né? Então, aí o tratamento vai ser feito dessa forma, e se for necessário em outros tratamentos também, a gente vai associando mais médicos à equipe, né? É, o melanoma tem uma peculiaridade, porque dependendo da profundidade dele, que é o tamanho do tumor, né, você muda a extensão do tamanho que você vai fazer a ampliação da margem, né? Quando são aqueles mais superficiais, né, o que é o melanoma em cito, você tem uma margem lá de pelo menos um milímetro, é tolerável cinco milímetros em algumas regiões, face, tudo, mas... Como se fosse uma razão. É, na verdade, o quanto que você tem que dar ao redor da lesão, de margem. É o tamanho que vai ser... Profundidade também, a lateralidade e profundidade, né? E aí pode chegar até dois centímetros ao redor, né? Pra cada ponto, né? Então, assim, muda muito. Muda também se você tem que investigar linfonodo ou não, porque a gente sabe que os melanomas, eles, como a gente falou mais cedo, ele tem uma alta probabilidade da metástase, né? Então, assim, quando o melanoma tem mais do que 0,8 milímetros, não são 8 milímetros, 0,8 milímetros, já tem em torno aí de 10% que tem uma metástase linfonodal, a gente sabe. Então, por isso que a gente começa a pesquisar, a fazer aqui a biópsia do linfonodo sentinela, que é um exame que faz a mesma ampliação das margens, tá? Pra saber se já saiu alguma coisa ali pra aquele linfonodo ou não, tá? E a partir daí a gente vai mudando... O tratamento vai andando conforme vai aparecendo as coisas, né? Não só a profundidade, mas se tem doença ou não no linfonodo, e vai mudando as coisas até chegar ao ponto de a gente precisar fazer imunoterapia, que aí são os tratamentos mais modernos, que outra coisa que mudou também no tratamento do melanoma, a partir de 2010 pra cá, foi o lançamento dos imunoterápicos, né? Tanto que o ipilumab, que foi o primeiro imunoterápico lançado, ele revolucionou o tratamento do melanoma. Até 2010, qualquer paciente que tinha melanoma metastático não tinha sobrevivido em 5 anos. Todos morriam antes de 5 anos, tá? Então era um negócio que... Tanto que a maioria dos pacientes... Pode acontecer aquilo que o Dr. Busaid falou, né? Ah, vai pra casa, conversa, vai pra praia... Porque não tinha o tratamento, na verdade... Não tinha ferramentas pra tratar. Os quimioterápicos que tinham, a taxa de resposta era 2%. Aí 2%, você fica pensando, será que esses 2% era do tratamento ou do próprio paciente que respondeu? É uma margem muito pequena, né? Hoje, por exemplo, o ipilumab saiu de 2% pra 30% de vida, de sobrevida em 5 anos. Falando de metástase, né? Paciente metastático, paciente com doença no pulmão, fígado, em outros lugares. Com os novos imunoterápicos, o pembrolizumab, nevlonumab, fiz as combinações também, terapia-alvo, a gente chega até 60% de pacientes metastáticos vivos em 5 anos. Que é um negócio que revolucionou inicialmente o melanoma, né? E começam os imunoterápicos cada vez também sendo aplicados em outras áreas da oncologia também. Câncer de pulmão, câncer de gastrointestinal, cólon, estômago. Então, a gente começa a ver outras áreas, outras formas de tratamento pro câncer de forma geral. Você está estimulando o seu sistema imune a descobrir aquele tumor e destruir ele. Antes o pensamento era diferente. Você dá uma droga pra destruir o tumor. Agora é um pouco diferente o tratamento, né? Algumas áreas ainda não têm realmente utilidades, não tem comprovação da utilidade do imunoterápico, né? Mas todos que têm entrado, têm conseguido ter aproveitamento dos imunoterápicos. A gente sabe que tem tido respostas cada vez melhor. Eu acho que um ponto também que não pode deixar de ser falado é a prevenção, né? O que eu posso fazer antes? O nosso grande vilão é a radiação ultravioleta. Nós temos que ter hábitos saudáveis com o sol. Isso é uma coisa importante, é o mais difícil. Muito difícil até. Então, cuidem das crianças, né? Não deixem as crianças se queimarem, porque às vezes você já está aumentando o risco dela lá na infância. Cada, assim, quando descasca a pele, doutor, tem algum índice que pode se dizer a respeito do perigo que tem? Tem, tem. A Carol consegue até falar melhor a tela. É, não, a maioria dos artigos falam em dobrar. Quando você tem uma queimadura com bolhas, você dobra o teu risco. Queimadura solar, né? Então, cada um. Então, eles falam em dobrar. Então, é muito relevante. Então, o uso do protetor solar, evitar o sol, né? Como era índice de ultravioleta, que é das 10 da manhã até as 3, 4 da tarde. Usar roupas com proteção, se você tiver que fazer uma exposição nesse horário, diminuir os danos, né? Que eu falo, né? Carlinhos que sabe disso, né? Carlos, você falar três vezes sol para ele, já foi queimado, já, coitadinho. O sol tem aquela história que a gente sempre, eu gosto de falar sempre, por exemplo, a história do copo d'água. Ele é acumulativo. Então, qualquer gotinha lá no início, está lá no fundo do copo. Depois, qualquer gotinha, transporta. É a mesma coisa o sol. Qualquer pouco de sol lá no início, é um sol, mas vai acumulando. Cada vez vai danificando mais a pele. Então, por isso que assim, a história de falar desde criança... Não volta atrás. Exatamente, não volta. Você pode ficar mais 30 anos sem pegar sol, mas o que você já pegou... Pode diminuir daqui para frente, mas você não volta, que você já aconteceu. Você para de transbordar seu copo. Essa aqui é a coisa, mas está cheio. E usa adequado de protetor solar também, que é importante. Numa exposição grande, você tem que reaplicar a cada duas horas. Ninguém faz isso. Porque ele é consumido. É uma reação química. Ele vai sendo consumido. Então, quanto maior a exposição, maior o consumo. No ambiente dia a dia, você vai consumir menos. Então, você até dura um pouquinho mais. Gente, estou falando com autoridades. O Flávio, inclusive, você nasceu no Rio de Janeiro, não é isso? No Rio. Você está falando de praia? Imagina você falando sobre isso. Eu estava conversando com a Carol. Eu tenho uns traumas de infância de praia, exatamente por causa disso. Que branco que eu sou, transparente quase, né? Ia para a praia, passava final de semana, domingo, o dia inteiro lá, voltava vermelho, né? Não ficava nem moreno. Era vermelho, roxo, descascava e ficava branco. Era exatamente assim. Eu não sei se ele é pior ou eu, porque eu ficava vermelha, mas depois bronzeava. Eu continuava tomando sol. Eu não conseguia. Não era dermatologista, né? Gente do céu. Todo mundo fez isso, né? Ou seja, se a gente sobrou... Dobrei, 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 meu risco. É, dobrei. E olha, partindo para um lado bem legal, e o gosto musical de vocês, porque olha, eu confesso para vocês, em ambas as clínicas que eu fui, adorei as músicas, né? Foi muito descontraído, por sinal. Foi muito legal saber que vocês gostam de música. Aliás, por isso que estão aqui também. Mas, especialmente, assim, você, Flávio, o que você mais gosta de ouvir? Ah, eu gosto de escutar rock. Rock. Porque eu coloco... Normalmente, quando eu estou operando, eu coloco... Tem uma playlist lá minha de rock, eu coloco alguma rádio rock também, alguma coisa assim. Eu gosto. E você, Carol? Eu também gosto de rock. Rock clássico, né? E aqueles dos anos 90 ali, também gosto bastante. Que bom. A tal da imunidade, né? Fazendo aquilo que a gente gosta, ouvindo as coisas que a gente gosta. A cabeça funciona melhor. Exatamente. Exatamente. Eu fiz questão de trazê-los aqui, porque eu acho que isso está passando desapercebido. Nós estamos numa cidade e que não é só Londrina. Todas as cidades ao redor vêm pra cá. Bem, Londrina virou uma referência, na verdade, centro médico, né? Você vê que aqui você tem pacientes não só ao redor do Paraná, como do sul de São Paulo. Vêm todos pra cá pra tratar, realmente. Virou uma referência na região, um polo, na verdade, médico, né? Você tem excelentes especialistas, com equipamentos de ponta, hospitais bem equipados, né? Então, assim, realmente está virando uma referência aqui em Londrina mesmo. Gente, cuide-se realmente. Olha, eu fiz questão de trazer esse assunto aqui de maneira, assim, até urgente, pra que vocês tenham essa alegria, né? De ganhar na loto com um diagnóstico e fale assim, olha, que bom que você veio aqui, porque a gente vai poder cuidar de você e não vai acontecer nada, você não vai precisar fazer quimioterapia, porque você veio a tempo. Isso aí é ganhar na loto. Porque tem gente que não imagina, mas ganhar na loto também é isso. Você ter essa tranquilidade, tanta gente que faz e gasta milhões pra salvar a sua vida, né? E você tem essa oportunidade através desse mecanismo que a gente colocou aqui. Por isso que eu falo, se você gostou do programa, assista, compartilhe. Não por questão do programa, vocês sabem o que a gente faz aqui com muito carinho, com amor. A gente tem uma audiência maravilhosa, isso é muito grato a vocês. Mas porque a gente quer falar das coisas que realmente são relevantes, são importantes. Nosso programa não tem cunho comercial, somos todos voluntários, a gente quer só estar perto de você pra que você saiba aquilo que realmente é importante pra você. E por isso que nós estamos em todas essas redes sociais, todas, esses meios de comunicação, e cada vez uma crescente. Tem mais uma rádio UL FM, aliás, mais uma rádio UL FM chegando por aí. E a nossa queridíssima rádio UL FM, que foi a pioneira, nós começamos na pandemia esse programa, pra justamente estar perto das pessoas e ter dado cada vez mais certo. Esse aqui é um dos fundadores do programa Fala Mais, também Gonçalo Rebelato, o menino que, sabem vocês, ele já prestou mais de 80 vestibulares em vários cursos, passou em todos eles, e a grande maioria em primeiro lugar. Inclusive na Universidade de Coimbra, em Portugal. A gente fala assim com boca cheia, porque, falando muito, muito orgulho desse menino. Um grande músico, um grande professor, e um diamante do Brasil. 90 anos de Londrina, com o doutor Flávio Conte, com a doutora Caroline Guerra. E eu quero agradecer a presença de vocês aqui. A gente está indo, finalmente, mais no programa. Deixar pra vocês darem umas últimas considerações e despedir do nosso público. Por favor. Agradeço a atenção. Espero que as informações possam ter orientado, as pessoas possam começar a seguir, saber quem procurar. Procurando Caroline Guerra na internet, vai achar a sua clínica? Vai. Com certeza. Assim como também... Também. Colocando o nome, procura no Google. Flávio Conte. Ótimo. Então tá, porque quero que vocês se sentam, então, olha, em casa, viram já, como eu falei aqui, são autoridades. Você, por sinal, cumpre um cargo também, além de... Eu sou atualmente presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgião Oncológica, aqui no Capítulo Paraná. Então, eu estou representando a sociedade aqui no Paraná, na verdade. Parabéns. Então, não houve já autoridade. Cada vez mais sucesso. Então, olha, obrigado pela presença de vocês. Obrigado por tudo que vocês fazem, por milhares de pessoas. Obrigado por tudo que vocês fazem, por mim também. E eu agradeço a Deus por ter conhecido pessoas especiais, né, que me deram aí uma sobrevida, digamos assim, se fosse, há muito tempo atrás, eu talvez estaria já me caminhando para encontrar meu pai mais cedo, mas graças a vocês, ainda vou ficar um tempinho por aqui, né? Com certeza, mas obrigado também pelo convite, né? Lembrando, pessoal, claro, que a prevenção sempre sai muito melhor, né, do que tratar. Então, todas essas dicas que falamos, na verdade, vale a pena, procura seu médico que está na dúvida, vai no médico, ele encaminha para outro médico, pelo menos sabe o que, tira dúvida, não fica com a dúvida na cabeça, né? Isso para qualquer parte, né? Não só para a pele, para outros órgãos também, né? Vale a pena. Verdade, verdade. Gente, chegando então ao final de mais o Fala Maestro, algumas músicas muito especiais para vocês, e a gente está aqui, ligadaço, 24 horas nas nossas estrelas e reprises, e eu quero agradecer demais pela audiência de todos vocês, tá? Eu falo, repito, às vezes não consigo dar atenção que eu gostaria, nas minhas redes sociais, mas eu cumprimento todo mundo que eu encontro, seja no aeroporto, rodoviário, supermercado, na rua, porque eu tenho um carinho gigante, sou londrinense, nasci aqui, mas não é só por causa disso, não, é porque eu sou muito grato a Deus pela vida que Deus me deu, e pelas oportunidades de conhecer pessoas maravilhosas, assim como esses doutores aqui ao meu lado, Gonçalo, toda a equipe técnica, se liguem no programa Fala Maestro, cada semana tem muita coisa legal para você, tá bom? Nos vemos até o próximo programa Fala Maestro!